E aí, eu vou ficar... Ah, a gente tá sem nada, né? Vai ter que... Nossa, vai ter muita abelha. Emporra nenhuma aqui. Não existe bicho nesse jogo, porra. É que nós não achamos nada ainda mesmo, caralho. Nem, você pode jogar. Normalmente, normalmente aqui que aparecem os bichos, né, mano? Em qualquer lugar, parece. Não, mas nesses locais assim... Cuidado! Não tem nada aqui. Eu vou cair! Alô! O que é? Ele caiu morrendo, foi esse jogo. Foi esse jogo? Normal. Mano, eu tava bem aqui, ó. Vem cá. Eu tava bem aqui andando, mano. Ele veio reto. Ai, mano. Ele caiu todo duro. Mano, o que é? Ah, finalmente eu achei alguma coisa. Tem coisa aí? Tinha uma chapa de metal. Ai, meu Deus. Nossa, velho. Você sabe voltar, mano? Tô com uma chapa na mão aqui. Gente, eu tô perdido. Que susto, meu irmão. Cadê vocês? Ai! Cadê vocês? Um peixe? Um peixe? Um peixe? Pô, teu amigo! Onde é isso? Um motorzão. Um, uma parafuseta aqui também. Deixa eu ter cachaça e vai nada aqui. Tuve cozinha ali, né? Tá mexendo um bolso do ouro. Tá trancado essa porra. E você tem chave? Não. Bora tentar voltar Max Verstappen 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 e para cá a gente mal caminho né caralho é o que é mesmo matou do motor aqui pô ainda dá para pegar alguma coisa eu acho mano só acho que calcota não mano bora embora eu tô com os quatro slots cheio mano eu tô com dois tô só com um e por antes do minhocão e minhocão aqui também acho que não para quem entendeu essa parte é porque antes a gente estava jogando sem eu gravar e o que acabou sendo comido por uma minhoca subterrânea num outro planeta e numa outra lua e eu acabei clipando então eu vou botar aqui o clipe para vocês verem do que a gente estava falando meu deus e aí o que é uma escorregadinha ali na beira ele nem foi acidente ele só andou ele só foi mano seguinte aproveita e compra logo as lanternas aí porque a gente vai perder dinheiro porque morreu a verdade foi inteligente logo faz sentido carai tu é muito inteligente foda-se devia jogar um jogo chamado letal company mano não olha aí o bonitinho voltou o mano como uma senhora não é segurança aí os caras no respeito maluco não colocam a cor o seu futebol seco mano o mano tava escurão mano tava seguindo a linha da esquerda mano tinha uma escada na tua frente mano sim mano exatamente do lado tá chovendo o que que significa que mano vem aí mano se vai com coisa metálica a gente vai atrai tujando vai só vim mano ficar aqui no cu alguém acho que já podia ah não não tá ali só vi o teu banco caindo carregando meu cu da mão desde lá da nave o cara morreu o cara o caira eita eita ta com fumaça ai que porra essa eita cuidado 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 com a temperatura não me joga porra quase me jogaram né da pra enxergar em caralho mano e atá que a saída de emergência mais inútil do mundo tem uma chave aqui ilumina pra mim aí a gente foi pra onde a casa do caralho cadê o que vem porra vai tomar um quedão que tava deixando a gente cego aí tava sendo fumaça tá tá ai caralho filha da achei uma mesa aqui parabéns tá fudido peguei uma parafuseta parafuseta um motorzinho eu tô eu tô ful eu tô ful eu tô ful volta 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 bora voltar na cara o que é o motor aqui eu consigo dá pra mim Zé Patino ficar muito pesado dá pra mim a cara e essa escada aqui gente vai é pra buscar o câmbio lá a gente já tá muito cheio bora embora não teve que a gente arriscar mais pra buscar o câmbio lá no outro lugar eu te vejo aqui não sabe agora sabe 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 é que ó daqui lá o silvio que tá com toda confiança que a gente o dele que tem a r é é pois é eu acho que o índio já foi o morse de perder esse bicho vem pra casa pra cá vem pra cá vem pra cá que levaram tá enxergando alguma coisa aqui é aqui fechado que essa saída pode parar da velha aqui E como é que a gente vai? Por onde é que a gente vai embora? Os caras vão ficar desesperados. Acho que é pra casa, vem cá. Que eu vi sozinho, mano. Meu Deus. O que eu vi de volta? Acho que é pra cá, vem, vem, vem. Vem pra cá, vem pra cá, me segue, me segue. Que eu não falo nada, mano. Mano, a gente não atravessou nem uma porta dessa, mano. Eu tô doidão, mano. Pra esquerda. Pra direita agora. É, lembra que o Felipe pulou aqui, olha lá. É, é, vai, vai, vai. Eu vou cair! Ah, mano, mano, eu tava xilinho, que eu tava desprezado. Sabe o que é um foda, mano? Eu acho que não dá pra pular. Dá, mano. Dá aqui, mano. Dá, não, Rodrigo, põe. Vai comando o cu, que rafa, velho. Olha o que eu vi, olha o que eu vi, mano. Aí, conseguiu. Bora, 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 bora. Mano, eles vão tomar do raio, mano. Nossa senhora. Tá me ouvindo, Zé? Eu não tô. Ai, mano. Mano, a gente vai ter que ir correndo e largando. Meu Deus. Tá muito forte, mano. É, bora tentar levar um... Esperar a chuva passar, mano. Não, calma, eu tive uma ideia, me segue. Não, eu tive uma ideia, porque o Rodrigo voltou, mas o que é que é fazer, meu Deus? Ele quer ir pela cena de emergência. É pior. Não, é mais longe. Vem cá, o Cabeça de Pica. Vem cá, o Cabeça de Pica. Rodrigo, ele dá um alerta. Ele dá um alerta. O que é que vai fazer, mano? Vem cá. Peraí que eu não tô com nenhum índice. O Rodrigo é maluco, mano. O Rodrigo é maluco, distância, mano. O Rodrigo é doido. Nossa, eu acho que ele vai querer ir pelo tubo lá, mano. Não salva não, hein? Também acho que não. Não foi o bicho, tu ouviu? Acho que ele foi o treinado. Será que pega? Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Você, você é muito novo, muito novo. Muito novo. O que eu esperava ainda pelo caminho? Imagina, o Rodrigo. Eu achava que, sei lá, não pegava o raio quando tava no cão. Não sei. Cão? 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 Cão?